Fala gente, fazendo um update aqui pra vocês de como é que tá a situação do meu gravador e eu peguei aqui o manual, deixa eu mostrar aqui pra vocês o manualzinho dele o que é muito bacana, né, se vocês forem comprar um gravador, não comprem sem manual porque o manual, ele faz toda a diferença, com o manual vocês vão conseguir fazer a manutenção necessária, né então é muito legal porque aqui nesse manual é onde a gente vai encontrar aqui todas as informações que a gente precisa então aqui, ó, toda a parte esquemática, né, dele, de, por exemplo, onde entra os sensores é todo um diagrama de blocos, era isso que eu tava tentando lembrar o nome, né mostrando onde cada parte se conecta com outra parte, né então vamos pegar aqui, ó, a gente tem os motores, né, tanto da direita quanto da esquerda a gente tem o driver do motor que vem antes e existe uma realimentação, né e daí antes disso que a gente tem a compensação de fase e amplificação antes tem o amplificador, enfim, tem o sensor da fita então a gente consegue, por exemplo, ah, o motor não tá funcionando então, a primeira coisa, a gente faz o teste no motor na sequência, vem no drive do motor e assim por diante até a gente encontrar onde é que tá o problema então foi aí a primeira coisa que eu fui fazer, né, fazer teste no motor e, ah, bom, deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui o manual daí eu falo como é que tá a situação o legal aqui desse gravador é que ele vai mostrar, né então, ah, tem modelos aqui, por exemplo, o modelo europeu se vocês forem comprar alguma coisa, procurar na internet ah, é 220 volts, legal, mas ele é 50 hertz né, daí a gente tem um modelo do Reino Unido que é 240 e 50 hertz e o modelo americano ou canadense de 120 volts, 60 hertz né, então isso aí é um cuidado que vocês têm que tomar, né e aqui ele vai falar também várias coisas, inclusive que existe o controle remoto que é o RC-65C, que eu mostrei lá pra vocês no outro opa, o meu é o AQ-65, deve tá mais embaixo esse é um dos controles remotos, aí tem outro aqui, ó o Auto Locator o RC-65C, ah, tá, é o controle remoto, tá aqui em cima fiz a confusão daí embaixo o Auto Locator, né enfim, e que dá pra ver que aqui é um controle opcional o RC, né aquele primeiro que eu tinha comentado, confirmando que eu falei no outro vídeo e aqui dentro, legal que tu vai ter todas as especificações do gravador desde as medidas, né, desde quais são os componentes como é que é os diagramas esquemáticos, né ele vai abrindo aqui pra outras páginas tu vai conseguindo identificar quais são os componentes inclusive ele vai ter lista de componentes então é muito bacana a gente trabalhar, né com tudo isso então ele vai mostrar aqui também todo o comportamento dos circuitos, né então a gente consegue tirar muita informação baseado nisso, né além disso aí, mais pra frente ele vai mostrando aqui como é que é a máquina por dentro como é que é a ligação de cada coisa as especificações enfim, ele é um sistema bem completo e a gente consegue tirar muita informação a parte que fala sobre o nosso motor ele começa aqui na parte 7, né e daí eu consigo verificar como é que é cada etapa que eu já estava mostrando pra vocês como é que faço a abertura aonde eu vou encontrar o transporte os motores, né e fazer toda a manutenção dele e daí aqui tem os locais aqui onde eu consigo fazer a manutenção pra cabeça de gravação enfim, né ele mostra os tipos de parafusos é bem legal quando tem essa perspectiva explodida, né que a gente consegue ver onde cada parte ela vai se conectando, né enfim, né ele vai te mostrar também todos os locais de ajustes, né enfim, tem bastante coisa pra ler aqui que eu ainda vou parar pra ver com calma eu só tô mostrando aqui pra vocês de uma forma rápida, assim pra tirar pra vocês matar a curiosidade, né e ele tem locais aqui que ele vai me mostrar onde que a gente vai fazer os testes, né você coloca o osciloscópio nesse ponto enfim, ele vai mostrar aqui todos os resultados que tem que dar da cabeça, né de gravação é bem legal mas pra parte final aqui dele aí ele começa a abrir essas tabelas né onde tem aqui, por exemplo isso aqui é o controle de gravação né então aqui ele vai me mostrar todos os componentes que tem lá né então daí no outro lado ele tem a placa também né então assim digamos que você não encontre ela queira mandar fazer uma claro você tem que ter uma habilidade muito grande de de replicar tudo que tem aqui, né eu acho que é um trabalho aí colossal né mas é possível se a deu um problema que eu não consigo mais recuperar uma placa de gravação por exemplo dela é possível com o esquemático que tem aqui com todos os layouts né tu tentar fazer a uma placa nova né obviamente isso é bem complexo assim eu não nem me imagino fazendo isso apesar de ter feito muito layout e trabalhado muito com isso nos tempos de faculdade né é uma das coisas que eu mais gostava de fazer bom vamos lá o primeiro teste que eu fiz assim foi bem simples né eu peguei e inverti os motores e imediatamente o motor da esquerda que já estava funcionando ele continuou a girar enquanto o da direita ele não não girou né e a gente percebe aqui ó que num movimento simples aqui com a mão quando ele está desligado esse motor ele está solto né enquanto esse outro motor aqui ele está travado né então a gente já percebe logo de cara que não é um problema de acionamento ele é um problema realmente físico e agora vou abrir aqui para verificar como é que está esse motor né para ver se alguma sujeira alguma 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 batida que fez com que ele travasse ou algum problema interno no motor né confesso que de motores eu não não entendo tanto assim né apesar de parecer um problema mais complexo se fosse eletrônico eu preferia trabalhar num problema de eletrônica do que um problema de com motores né mas vamos lá né na pior das hipóteses a gente já sabe que o problema está no motor é ir atrás de outro motor caso seja necessário mas é isso aí gente valeu por enquanto obrigado aí pela atenção e dá um like se está curtindo se não está curtindo dá um deslike também não tem problema nenhum e se inscreve no canal até mais